São Paulo conseguiu uma vitória, finalmente mandaram uma bola pro Luiz Fabiano pra ele poder fazer gol. Ele precisa de bola, gente. Olha só. Há nove jogos no Campeonato Brasileiro, a gente não via essa imagem, os jogadores do São Paulo comemorando uma vitória. Mas foi complicado. Veja a história com o desabafo do Luiz Fabiano de São Paulo 2, Havaí 0. Um sabadão de feriado e o Morumbi ficou vazio, desanimado. E esse era o jogo, se o time ainda quisesse uma vaga na Libertadores. O discurso estava afinado. Com certeza é um dia muito importante pra nós prestar atenção no campeonato. Tudo certo, tudo combinado, só esqueceram de levar esse clima pra dentro do campo. Começa o jogo aqui no Morumbi. O primeiro tempo do São Paulo foi terrível. Paraíba, risca e pega mal. E o Havaí só não fez um a zero por causa do Rogério. E tirou o Rogério! A gente vem mostrando no Globo Esporte o tanto que o São Paulo está ralando durante as semanas, principalmente finalizações. Mas pro treino virar prática, a bola precisa chegar no ataque em condições pros atacantes finalizarem. E no primeiro tempo, contra o Havaí, ela não chegou. Sou um atacante e preciso ter jogadas, preciso da bola, preciso que ela chegue pra mim ter condição de chutar, de cabecear. Não adianta eu ficar lá, preso com três, quatro, que eu não vou fazer milagre. Aos 20 minutos, o primeiro chute do São Paulo e dá uma olhada só no perigo que levou. Vai sobrar pro Cícero, bate, bate mal. Um time como São Paulo, ele não pode sair do primeiro tempo sem criar perigo, sem chutar, sem o goleiro adversário trabalhar. E é isso minha indignação. Por isso tudo, esse foi o Luiz Fabiano do primeiro tempo. Carrancudo, longe da área e indignado. É impressionante. Não dá pra explicar não, sinceramente. Não é desculpa não, né? O primeiro tempo tava muito ruim. E a obrigação do técnico, quando tá ruim, é tentar fazer alguma coisa. Eu preferia perder do que ficar esperando pra acontecer um 0x0. O São Paulo voltou com quatro atacantes. Fernandinho no lugar de Luiz Eduardo e funcionou. Lucas fez bela jogada e a bola sobrou pro Luiz Fabiano. Desabafado. O Lucas vai pra área, caiu ali, chute pro gol. Gol! A vontade de vencer era grande. Eu extravasi um pouco e liberei tudo que tava entalado na garganta. Repare que na comemoração, o Lucas segura o Luiz Fabiano pra ele não tirar a camisa, tomar amarelo e ficar fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Foi inteligente o Lucas. Eu vi que ele ia tirar a camisa, puxei, segurei e falei, não tira não, tira não. Pena que não adiantou nada. Logo depois do gol, Luiz Fabiano surtou com o juiz. Levou o amarelo e sim, está suspenso. E no lance seguinte, o segundo gol do Luiz Fabiano. No toque! Gol! Mas como é, Rogério? Deu sorte? A bola foi pra área, bateu no zagueiro, Cláudio Caçapo, olha lá. E o Luiz Fabiano tira do goleiro. E mesmo assim, o problema pro Leão ainda era o amarelo. Infelizmente, por mais recomendação que nós tivemos com o Fabiano, ele me tomou de novo um cartão amarelo por reclamação. Conhecendo o Leão, pouco que eu conheço agora, isso não vai ficar barato nem ferrando. Ele vai ficar falando, buzinando, até ele viajar pra Curitiba, eu não vou. Ele vai viajar e ele vai me esquecer um pouco, mas até lá ele vai buzinar na minha orelha, com certeza. Porque se eu passei ali, depois de fazer um gol, em vez de ele falar legal, ele falou você tomou o cartão amarelo e eu avisei. Dentro do jogo, imagina fora agora ali, com certeza amanhã ele vai me cobrar e vai buzinar na minha orelha.